Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira e nesse vídeo eu venho trazendo para vocês vários modelos de móveis com gavetas feitos com pallet. Espero que vocês gostem, deixem aí seu like, porque seu like ajuda bastante o YouTube divulgar os nossos vídeos para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Dá uma conferida aí na descrição desse vídeo, porque eu deixei todos os meus contatos, caso tu tenha interesse em conversar comigo. E também deixei aí na descrição o link de alguns cursos que eu já fiz, que pode ser útil para vocês também. Curso de como trabalhar com pallet, de como ser montador de móveis e também como trabalhar no YouTube. Veja esse vídeo aqui até o final, fala para mim aí o que você achou nos comentários, se você gostou dos móveis, se te inspirou e se você tem interesse que eu poste algum vídeo específico, então você pode me deixar sugestão para novos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti